É, quando a coisa é boa, não tem nem fase de namoro, é ver e levar pra casa. Tá bom o preço? Tá bom. Sabe aquele riso que não sai do rosto, tipo, me dei bem? Afinal, não é todo dia que uma geladeira que custava 3 mil reais se muda pra sua cozinha por 1.500. Tá um preço muito bom, vale a pena comprar. Sem desconto você ia comprar essa geladeira quando? Agora não, eu nem sei. Não sei. Daqui a uns 5 anos, né? Derrubar preços de ar-condicionado e refrigeradores pela metade do preço só foi possível porque a Celga investiu 9 milhões de reais nesse projeto, seguindo a determinação da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. O consumidor tem que trazer aqui a conta de energia que prova a sua unidade consumidora e o CPF. Ele pode comprar até duas coisas, ou dois ar-condicionado ou dois refrigeradores. E atenção, gente, agora é pouco mais de meio dia, já foram vendidos, segundo os vendedores aqui, 700 unidades entre geladeiras e também ar-condicionado. Essa promoção não dura muito não, no máximo 15 dias. O maior mote dessa campanha é justamente o consumidor passar a ter um produto, tirar da casa dele aquele produto que consome muito, aquele que está jogando dinheiro fora e prejudicando a ecologia e colocando um produto na casa dele, moderno, todo cheio de diferenciais e consumindo metade do que ele consumia. Para fechar a compra, o cliente também precisa entregar o eletrodoméstico antigo, que será reciclado. A loja se compromete a transportar o novo e trazer o velho da sua casa. A ideia é estimular a aquisição de equipamentos ecológicos que gastem menos energia. Esfriam a sua casa, mas também esquentam corações. Até que 5% do valor pago pelo cliente, a CELG se compromete a repassar em dinheiro para uma das 21 instituições filantrópicas cadastradas. As pessoas têm que correr porque vai ter estoque, não é o estoque limitado, porque a Nouveau Mundo tem estoque para, eu posso trazer de outros estados, não é o estoque, é o bolsão de dinheiro que foi disponibilizado pela CELG. Tem que aproveitar, tem que correr depressa e vir comprar o seu antes que acabe o bolsão.